Fala galera, o que 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 eu falei? Eu falei Blast Royale, tá bom, abri um balde ouro que ele tá na arena 5 galera, arena 5 eu tô na 2, tô triste Cassei minha gema, 5 canhões, 1 lápide, 1 torre inferno, 16 cavaleiros, que merda, cassei minha gema à toa Que bosta véi, que que te responderam? Ó, tá gravando vídeo no Youtube, vai aparecer tu ainda Cravando, cravando, vou gravar o celular dentro do teu rabo E o, olha o que ele escreve no Youtube galera, ele tem que ir fazer umas aulinhas portuguesas E o, o, a letra o, t, ai, aleluia Eu vou ver o que ele vai responder Vamos ver galera, vamos ver, vamos ver, vamos ver Até agora não falou nada galera Tá foda-se, vamos Ah, não, não O que? Trouxa Trouxa Trouxa, tava Tá Como é que eu tô mandando esse troço? Matheus Tá, vai, joga, que ele já vai Tá vendo que eu vou perdendo? Quando É um cara chato É um cara chato Pra caramba Balan 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 Tá, joga e não vai ficar parado Ah não, o cara tem umas 400 cartas Provavelmente ele vai atacar os aros esqueletos Tô vendo Não faz nada Derrubou na torre Quem não faz nada Tomou no vácuo Tomou no rabo Olá minhas técnicos Aqui no jogo galera Olá minhas técnicos Galera, aqui no joguinho Toma Mata o rei que ai já mata o outro Que Ou sim, tem que aprender que Caveirão Tem que aprender que tem que atacar E defender Ó, o cara já vai mandar um Barril de goblins Assim Tá, joga Não vai mostrar pra câmera A câmera tá gravando a câmera Não, tá lá no teto Tá, desculpa o feliz O feliz é É tamanho De tu Tô Tô infeliz É esper Tu meu Tu é É A nível 7 Você Você Bão gigante Não 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 Não, só uma dancinha Vamos fazer uma dancinha Vamo fazer uma dancinha Vai Vamos dançar Então Ele E aí, galera, ganhou um baú gigante. Te matem. Vamos ver quantos diamantes é. Vou abrir meu baú da coroa. Primeiro vou abrir o diamante. Doze. Espera aí. Baú da... Faca. Baú de coroa. Boa. Uma vez no baú normal veio um... O que foi? Um choque. Três canhões. Tá, mas só tá vendo merda. Que bosta, galera. Não, ó. Deixa o like que no próximo vídeo eu chamo ele. Dá-se, velho, sabe aí, cara? Hum. Quem é aquele ali que te respondeu? O Pablo. Ah, é. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não abre. Não abre. Abre pra ver quantos diamantes. Falando com quem eu tô conversando, ele tem um canal no YouTube. É o mesmo nome, Microps. E o meu é o Caveirão Games. Escreva lá no dele, no dele, no dele, no dele, no dele, no dele. Me crops. Microps. E o dele não tem. Não. Sou pobre. Também sou pobre. Fala, gato. Não, né? Tem uma casa gigante. Não. Eu gastei todo o meu dinheiro, né? Lá tava, tu não pode saber. Vou batalhar. Espero que eu ganhe o baú mágico. Eu já ganhei todos os brilhantes, aquele. Como assim todos os brilhantes? O roxo brilhante. O roxo? O baú lendário. O baú lendário. Tô certo. O roxo brilhante. O baú lendário. Aqui veio a tropa esqueleto.